Música Nós estamos no lixão da estrutural em Brasília. Aqui, diariamente, chegam 2.700 toneladas de lixo produzido em Brasília. Estamos em cima de uma montanha de 40 metros de altura e cerca de 30 milhões de toneladas de lixo. Muita gente passa mal. Eu mesmo venho trabalhando porque eu preciso. Muita gente desmontou, se doador teve no pé, porque andar nesse lixo aqui não é fácil não, moço. Não dói nada em mim, dói nada nas minhas costas não. Muitos aqui doem. Gente novo, novo tá doendo assim. Ai, ai, ai. O governo do Distrito Federal se compromete em fechar esse lixão até o final do ano, ou seja, depois do prazo estripulado pela lei. Direto eu tô falando que vai fechar. Só que a gente vai pro curso lá, receber o dinheiro, a gente vai fechar daqui 2 anos ainda. Música A questão dos prazos, né, tá sendo aí uma grande discussão aí no âmbito da lei, no momento, se esses prazos devem ser adiados ou se esses prazos não devem ser adiados. Houve aqui no Senado, no âmbito da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, da Comissão de Meio Ambiente, um conjunto de audiências públicas, foram seis, durante três meses, e ficou muito claro nessas audiências que não se deve adiar o prazo. Lixões já são proibidos no Ordenamento Nacional desde 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, que proíbe toda a forma de poluição e degradação do meio ambiente e penaliza o poluidor. Os lixões estão criminalizados no Ordenamento Nacional desde 1995 com a Lei de Crimes Ambientais, que estipulou as penas para aqueles que poluem e degradam o meio ambiente. E nós tivemos a Política Nacional de Meio Ambiente em 2010, que estabeleceu um prazo, vamos dizer assim, de alerta para os nossos municípios acerca da necessidade de superar esse problema. Então nós não temos aqui que discutir se são quatro anos, se foi muito ou se foi pouco. Nós tivemos 33 anos. Estima-se que 3.500 cidades, incluindo Brasília e outras 15 capitais, não vão conseguir fechar os seus lixões até a data definida na lei. Por conta disso, e com medo das penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, os prefeitos já se mobilizam para a ampliação do prazo por até mais oito anos. E querem fazer isso, inclusive, através de medida provisória, já na semana que vem, no plenário da Câmara dos Deputados. Quem produz lixo é eu e tu e todos nós produzimos lixo, quilo por dia. A responsabilidade de todos nós é do governo federal, do estado e do município. Só que quem vai parar na cadeia é o prefeito. Não sou irresponsável em dizer que não é para ter prorrogação. Por quê? Porque vai fazer com que, por exemplo, o Ministério Público, cumprindo o seu papel de cobrar o cumprimento da legislação, vá penalizar os atuais gestores municipais. Mas também não posso concordar que seja simplesmente prorrogado por ser prorrogado. Tem que haver critérios. O que o Congresso tem que arrumar é 70 bilhões de reais, que é o que precisa para cumprir esta lei. Os municípios não têm um centavo para cumprir. Não aceito essa transferência de responsabilidade. O Estatuto da Cidade, em cidades médias e grandes, estabelece de uma forma clara a forma de financiar isso. O que ocorre é que muitos prefeitos não querem tomar medidas impopulares de estabelecer uma taxa de lixo compatível com o seu custo e repassar isso para quem produz o lixo, que, na verdade, é o consumidor. O pequeno município, sim, precisa ser feito, encontrar uma forma de financiamento e de apoio técnico. Você vai saber mais sobre o prazo para o fim dos lixões do Brasil, e sobre o conteúdo do relatório final da Subcomissão de Resíduos Sólidos da Comissão de Meio Ambiente do Senado, na próxima edição da revista Em Discussão.